Nós vamos começar esta teleaula de qualidade dando um giro aqui nesta empresa. Este aqui é o porteiro. Oi, obrigada. E este pessoal aqui trabalha na administração. E esta aqui é a secretária do presidente. E este aqui é o próprio presidente da empresa. E estes aqui são supervisores. E este pessoal aqui trabalha na montagem. E estes aqui são da expedição. Você sabe o que todas estas pessoas que a gente acabou de ver têm em comum? Todos eles, sem exceção, fazem a qualidade da empresa. E hoje em dia não tem outra maneira de produzir com qualidade. A busca tem que ser total, tem que envolver todas as pessoas. Não importa a função, raça, cor ou religião. E o que tudo isso que eu acabei de dizer tem a ver com ISO? Bom, este é o tema desta teleaula de qualidade. Você sabe o que é ISO que eu estou falando? ISO 9000 é um sistema de normas que visa garantir que os processos produtivos se mantenham num determinado padrão de qualidade. A gente vai estudar a série NBR ISO 9000. Você vai ver como ela surgiu, como ela funciona e o que você tem a ver com ISO. Onde é bom, procurando em que país nós vamos abrir a primeira filial internacional da nossa fábrica, hein? Escolhe com carinho, hein? Esse mundo é muito grande. Aí que você se engana, João. O mundo é cada vez menor. O Japão, por exemplo, é logo ali. Logo ali? É, logo ali no computador, no telefone, na televisão. As grandes distâncias do mundo não existem mais. As comunicações acabaram com elas. Pô, não exagera, Derbal. E tem razão, João. Hoje em dia, com um telefonemazinho, você compra qualquer produto de qualquer país do mundo. Da Alemanha, do México, até da China, se você quiser. É, e muito provavelmente esse produto que você comprou no México, por exemplo, ele vai ter peças que foram fabricadas no Japão, na China, na Alemanha. E sabe por quê? Porque a economia está globalizada. É, as fronteiras foram para as cucuias. Concorda? De fato, as comunicações mudaram muita coisa na produção industrial nos últimos anos no mundo inteiro. Mas não foram só as comunicações, não. Porque a padronização de produtos por meio de normas também tem muito a ver com isso. A norma NBR ISO 9000 é o passaporte da qualidade de um produto para que ele seja aceito no mercado mundial. Por isso é que mais e mais empresas brasileiras estão produzindo de acordo com esse padrão de qualidade. Para produzir com a qualidade necessária para ter o certificado ISO 9000, muitas empresas brasileiras entraram para programas de qualidade total. Você sabe o que é qualidade total, não sabe? Qualidade total é a satisfação dos nossos clientes e dos nossos funcionários. A qualidade total é fazer certo pela primeira vez. É fazer certo pela primeira vez e entregar no prazo. Não desperdiçar nada e ter parceria com todos os setores. Qualidade total é produzir dentro das especificações. Bom, mas como é que a gente sabe se uma empresa está produzindo com qualidade total? Ou melhor ainda, como a gente sabe se uma empresa merece um certificado ISO 9000? Você está por dentro disso? No Brasil, algumas instituições estão credenciadas a conferir se o sistema de qualidade implantado por uma empresa nacional realmente merece certificado ISO 9000. Essas instituições são a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, o IBQN, Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear, o ABS, American Bureau of Shipping e a UCI-EE, que é a União Certificadora da Indústria Eletroeletrônica. Quer dizer, para ter o ISO 9000, só passando por uma auditoria de certificação realizada por uma dessas instituições. Tudo bem, eu estou careca de ouvir falar em ISO 9000, mas eu não sei exatamente o que isso significa. Ô, João, é um certificado... Eu sei, é um certificado de qualidade. Mas o que quer dizer ISO com esses números aí, 9000, 9001? Olha, a gente explica, vai. ISO é uma sigla de uma organização internacional de normalização da qual fazem parte mais de 80 países, incluindo o Brasil. Sei, mas o que significa exatamente ISO 9000? O que tem tão especial isso? Olha, é o resultado da reunião de uma série de normas que já estavam em vingor nos principais países industrializados. Como, por exemplo, a norma DIN na Alemanha, a norma ANSI nos Estados Unidos, a norma BS na Inglaterra, a norma GIS no Japão. Então, a norma ISO facilita o comércio entre clientes e fornecedores de todos os países que participam de todo um clon-gomerado. Tudo bem, mas me conta exatamente o que consta num certificado ISO. Vamos lá. A ISO série 9000 é composta dos seguintes documentos. O ISO 8402, que se refere ao vocabulário da qualidade. O ISO 9000 barra 1, que traz as diretrizes para a seleção e uso das normas. O ISO 9000 barra 2, que traz as diretrizes para a aplicação das normas e garantia da qualidade. Agora, para obter o certificado ISO 9001, 9002 ou 9003... O que as empresas mais querem para o seu sistema de qualidade é um certificado ISO série 9000. Quais são suas características? Bom, nós vamos conversar agora com uma consultora de um órgão certificador credenciado pelo Inmetro. Oi, o que a ISO 9001, 9002 e 9003 certifica para a empresa? Bom, a ISO 9001 tem um modelo para garantir a qualidade em projeto, em desenvolvimento, produção, assistência técnica e instalação. A ISO 9002 tem um modelo para garantir a qualidade em instalação e produção. A ISO 9003 envolve um modelo de garantia de qualidade em inspeção e ensaios finais. E a ISO 9004? A ISO 9004 não é uma norma certificadora. Sua função é fornecer uma orientação para a implantação de um sistema de gestão interna da qualidade. Obrigada. Tudo bem, Anderbal. Já deu para ter uma ideia do que quer dizer cada um desses certificados. E como é que a gente faz para conseguir algum desses aqui para a nossa empresa? Agora você chegou onde eu queria. Em primeiro lugar, esse tipo de certificação depende do produto que a empresa faz. Um exemplo. Aquela empresa que eu visitei outro dia que produzia... De fios e tecidos. Isso. Eles implantaram um sistema de qualidade que envolvia todas as etapas do processo. Desde o projeto? Desde a concepção do produto. Até a assistência técnica depois do produto vendido. Isso. E o sistema englobava quatro etapas pelo menos. Primeiro, a qualidade do projeto. Segundo, a qualidade de fabricação. Terceiro, a qualidade de fornecimento. Quer dizer, de distribuição e entrega. Quarto, a qualidade de continuidade de uso. Mas eu reparei que uma coisa é fundamental nessa história. E o que é, João? O sistema de qualidade. É ou não é? O sistema de qualidade. É fundamental para se conseguir um certificado ISO. Quer dizer, a produção tem que se prevenir, se preparar para não acontecerem falhas. E essas falhas do processo, elas podem ser evitadas se a empresa adotar medidas preventivas. Como a capacitação de processos, o treinamento, qualificação e motivação do pessoal, a qualificação de fornecedores e a garantia no oferecimento de assistência técnica. É, não é bolinho. Não vai desanimar, hein, João? Ô, João, justo agora que eu achei que você ia entrar de sola na implantação do sistema de qualidade aqui? Tudo bem. Mas como é que a gente vai fazer para implantar a gestão de qualidade aqui, na prática? Assim é que se fala, viu, Joãozinho? Tem uma coisa que o Aderbal não disse, mas que eu sei que é muito importante. Fazer a documentação de todas as etapas. Bem lembrado, Zé, porque só assim a gente pode acompanhar e verificar a qualidade do sistema e checar se ele está funcionando ou não. Além do registro de todas as ações em documentos, uma empresa que queira implantar o sistema da qualidade vai modificar a sua administração. Ações coordenadas e planejadas para a qualidade modificam bastante a maneira de administrar, não é verdade? Sim, é verdade. Aqui na empresa, por exemplo, nós necessitamos que fossem mudadas muitas coisas aqui dentro. O que, por exemplo? Bom, primeiramente, todo o processo interno, esses processos de mudanças, representam e representaram uma nova fase. Tanto no modo de agir, como no modo de pensar de todos. A iniciar pelo próprio presidente e atingindo com isso todos os níveis hierárquicos da empresa. O elemento em si, principal, ainda é o ser humano. E o ser humano, se ele não tiver muito bem definidas as responsabilidades dele para a qualidade total, o sistema não consegue ter andamento, não consegue ser implantado. E qual a norma que vocês adotaram? O modelo de norma para a garantia da qualidade que nós buscamos foi o modelo ISO 9001. Porque nossa empresa trabalha basicamente com a fabricação de equipamentos têxteis, fabricação de equipamentos de movimentação e armazenagem de materiais e prestação de serviços a terceiros. Envolvendo desde projeto e desenvolvimento, fabricação, instalação e assistência técnica do produto. Obrigada. É, tem uma coisa que não foi comentada e faz parte do processo de implantação da qualidade para poder produzir dentro das normas isso. Que eu lembro e a gente já falou tudo. O que é que é, Zé? O treinamento de auditores internos. Auditores? É, para poder fazer auditoria interna. E tem mais. Mais o quê? É, porque depois da auditoria interna vem a auditoria externa. Porque depois que o pessoal interno disser que está tudo dentro dos conformes, aí tem que vir o pessoal do órgão certificador para ferir o processo. Para aí então dar o certificado. É verdade, eles têm que vir até a fábrica, fazer uma auditoria, avaliar tudo, para ver se está tudo dentro dos padrões das normas ISO. Dentro dos padrões. Exatamente. É. E se aí realmente a fábrica for aprovada nessa auditoria, aí sim recebe o certificado. E se tiver alguma coisa que não está dentro dos conformes, eles vão relatar. Aí, um abraço. É, mas se tiver tudo certinho, recebe o certificado que vale por um prazo determinado, né? É, mas se tiver uma irregularidade nesse meio tempo, o certificado pode ser suspenso. É, mas esses caras controlam tudo, em cima da pinta. É isso aí, a responsabilidade aqui tem que ser permanente. É, o preço da qualidade é igual o da liberdade, a eterna vigilância. Foi fundo agora, hein, Adebal? É, fui fundo. E você também pode ir fundo, acompanhando agora a revisão da nossa teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de qualidade de hoje, a gente aprendeu o que é necessário para receber um certificado de qualidade internacional ISO. E a gente conheceu as mudanças que esse certificado traz à vida de cada empresa onde o sistema da qualidade é implantado. E a gente também já viu quem é o principal agente dessa mudança. Você. Pois como eu já disse antes, muito mais do que as máquinas, são as pessoas que fazem a qualidade. Pode conferir isso, leia a aula no livro e converse com seus colegas. Você vai ver que qualidade é assunto de gente, muito mais do que de máquina. Estuda bastante, que na próxima tem mais. Até lá. E aí 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 Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.